Música Esse medo MCR, 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 MCR Bof, vocês veem com a mania, daqui não levas nada Queres mandar basofaria com a puta da tua farda Teu crachá e a tua espingarda e a merda da tua alma Que já não vale nada, eu mando foco para ti e para a merda da tua raça E esse som é para o governo que só nos tira massa Então a gente vai à caça todo dia santo Cada grupo na sua esquina, cada grupo no seu canto E aí eu mando um plau, são umas tropas de Lisboa Que andam a vida toda à procura de uma vida boa E nunca foi à toa que o povo está na rua E quando a gente fuma, a gente flutua E eu já tive um pensamento que eu já fui diferente Tipo que alguém de repente me oconta da minha mente Eu não sei realmente o que é que sucedeu Porque na escola não deu, trabalho não apareceu Nada bom aconteceu, só que eu ainda sinto Que ainda não estou perdido, às vezes fico fodido Ódio é o meu velho conhecido e ele nunca foi esquecido No meu caminho, eu sempre encontro pedras Eu acabei com as regras, só foda as tuas merdas Tudo aquilo que tu pregas, eu não gosto de conversa É bom que tu não venhas falar de Lisboa para Toronto Eu sou medo MCR Eu sou medo MCR Eu sou medo MCR Eu sou medo MCR Eu sou medo de falar de Lisboa para mim Eu sou medo de falar de Lisboa para mim Eu sou medo que eu tenha sido